Sei lá, 30% da população Tá com essa consciência Como é que a gente faz No nosso cenário atual Pra gente poder alcançar Esses outros 70% Porque, assim O Afinis tem um valor ali Mas é um valor que não é Não cabe Pra muita família da nossa sociedade Então, como é que a gente faz Quer escalar o produto dela? Com certeza, e quero ser sócio Vamos lá Então, como é que a gente faz Pra alcançar essa parte da sociedade Que não tem acesso Primeiro, educação Não tem educação alimentar alguma Mas como é que a gente faz Pra levar pra essas pessoas Existe algum projeto Como é que é? Justamente, a nutrição é um dos projetos Que eu já tô colocando Já tô colocando no computador Já tô montando Daqui a dois anos e meio Eu já termino Que eu aproveitei algumas matérias Da faculdade de físio Justamente pra levar Pra esse tipo de população Como você tá falando Quando a gente tem o conhecimento E você sabe Do que realmente a necessidade da gente Do que a gente se alimentar A gente consegue jogar aquilo ali Porque a maioria dos programas Eles limitam a gente com os Como eu posso dizer Pra te fazer o falamaninho Que tu precisa ter esse kit aqui Aí tu fica Preso Preso ali E é isso que eu não admito A gente tem que ser livre E trabalha com o que tem A gente tem que entender Que aquilo ali O que é certo O que é errado O que é X O que é Y O que eu posso Mas eu não quero ficar preso Eu quero ter liberdade Mas eu quero ter qualidade Então o meu projeto é esse Porque a maioria 90% de todos os programas Eles querem prender a gente Com os produtos deles E a gente sabe Que esses produtos Não são baratinhos Por isso que o programa é caro Né? E a gente paga Nutricionista A gente paga Moça do Ritz A gente paga O psicólogo Por quê? Pra poder ter esse acompanhamento E o meu programa Por isso que eu fui pra nutrição Disse Opa Não Não é dessa forma que eu quero Eu quero mostrar Pra outro tipo de população Que eu também sou Desse outro tipo de população Já chegou Já veio de lá Já vim de lá Sei como é a dificuldade Quando a pessoa chega pra mim E fala assim Ah É Não dá pra fazer dieta Porque isso é comida cara Porque tem nutricionista Que passa Queijo Cotágio Manteiga E não sei o que Não existe Não é a realidade do povo Não é Exatamente Não é A nossa região Ela tem Inúmeros tipos de alimentos Que a gente pode colocar Num prato da gente Sim Que vai dar O mesmo resultado Dessa manteiga O mesmo resultado Desse queijo Tchau A CIDADE NO BRASIL